Aliás, eu queria aproveitar, Marina, esse momento para fazer um esclarecimento sobre um termo que eu usei ontem, aqui no Imponto, quando comentei a omissão do nome do Hamas na nota oficial do governo brasileiro, que condenou os ataques terroristas em Israel. Eu disse que o tema era sensível porque parte do PT tem ligação com essa organização palestina. Mas mais preciso teria sido dizer que parte do PT apoia ou tem simpatia pelo Hamas, como aliás já explicitou em algumas oportunidades. Em 2021, por exemplo, 20 parlamentares petistas assinaram um manifesto condenando a classificação do Hamas como organização terrorista. Na nossa página lá do G1, até você pode encontrar a íntegra desse documento com a lista dos deputados do partido que assinaram esse manifesto. Mas eu conversei com um assessor da presidente Iglesias Hoffmann e ele chamou atenção para o fato de que oficialmente jamais existiram ligações entre o PT e o Hamas. Então, fica aqui registrado o esclarecimento.